Depois de amanhã estreia nos cinemas americanos a versão estendida de Spider-Man No Way Home Só que algumas pessoas já assistiram essa versão estendida do filme E vazaram pra gente quais são as cenas adicionais que a gente tem nos 11 minutos que a Sony prometeu E no vídeo de hoje eu vou te contar quais são todas essas cenas Pra você decidir se vale a pena ou não gastar seu rico dinheirinho pra ir ao cinema assistir essa versão estendida Então sem mais delongas, vamos ao vídeo Olá Hero Maníacos, tudo bom com vocês? Lu e Celari aqui fala E há alguns meses a Sony anunciou que iria relançar nos cinemas o Spider-Man No Way Home Com algumas cenas adicionais Eles não chegaram a chamar de versão estendida lá nos Estados Unidos, né? Eles até criaram um subtítulo The Morphin Staff Versia, né? Um subtítulo gigante, não sei pra que é um negócio desse tamanho Aqui no Brasil os caras falaram, ah, pô a versão estendida mesmo, dane-se Aí lançaram um pôster com o Tobey Maguire e Andrew Garfield e tudo mais A gente já falou sobre tudo isso, né? E muito estava se especulando sobre quais seriam as cenas adicionais do filme Porque a gente não sabia o que mais a Sony tinha gravado com o Tobey e com o Andrew, né? Se teria algo que poderia mudar o rumo do universo Sony daqui pra frente Se teria alguma coisa deles nos seus universos Algum personagem que não apareceu no corte final, mas que poderia estar nessa versão estendida Afinal, foi um filme tão grandioso, né? Com tantas surpresas Então pode ser que a Sony ainda esteja guardando pra gente aí mais um presente, né? Só que antes de eu falar dessa cena, se você ainda não se inscreveu aqui no canal Se inscreve, mano, que é pra você receber todos os vídeos Na moral, tio Clica no gostei pro YouTube mandar esse vídeo pra mais pessoas E todo mundo ficar sabendo de graça quais são as cenas adicionais do No Way Home Vamos fazer um pacto aqui pra acabar com essa ganância da Sony, entendeu? Vamos distribuir esse vídeo aí pra todo mundo ficar sabendo Essa descrição que eu vou passar pra vocês aqui não é oficial São vazamentos de pessoas que supostamente já assistiram o filme Só que isso é quase 100% de chance de ser real, galera A gente viu aí nos últimos anos, sempre que vazam cenas pós-créditos Antes da estreia do filme Geralmente é verdade Eu não lembro de uma que não aconteceu, tá ligado? Infelizmente a do Morbius era verdade também E tudo que tá aqui faz muito sentido São materiais que a maioria a gente já viu em divulgação Já sabia que teria Então pra mim pelo menos foi zero surpresas, tá ligado? Vou começar ali pra vocês aqui, ó No começo, a abertura tem Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland Gravados via Zoom, né? Então a abertura dessa nova versão do filme Já vai vir com os três atores ali falando e tudo mais Só que ainda não faz parte do filme Pelo que eles estão falando aqui É mais uma introdução dos atores conversando sobre essa produção Aí no começo, ó Eles falam que a primeira cena adicional que tem É a cena do Harry Holland O irmão do Tom Holland Pelo que a gente viu ali na divulgação e tudo mais Vai interpretar um ladrão de bolsa Que o Homem-Aranha vai pegar E aí depois vai aparecer o cara jogando a tinta verde No traje do Peter Pra ele depois virar do avesso E ficar com o traje Black Gold, né? Aquele luta contra o Electro e o Homem-Aranha depois Que foi feito só pra vender boneco também E essa cena do irmão do Tom Holland Já foi muito falada, né? O Tom Holland postou foto Quando tava gravando com ele e tudo mais Só que, infelizmente, pra eles Foi tirada do corte final do filme Agora nessa versão adicional A gente vai ver Aí depois, a próxima cena que tem aqui É uma cena adicional com o professor Wilson E o Peter escalando as paredes do ginásio Essa cena a gente viu já no teaser, né? Um pedacinho dela Da divulgação dessa versão estendida Que eu até conversei com vocês Falei, meu, que tenso, né? O Peter tendo que escalar ali o ginásio Com os poderes de Homem-Aranha Só que com a roupa de educação física normal De Peter Parker, né? Não é o traje de Homem-Aranha A gente nunca tinha visto isso Ele em público ali com as pessoas Essa eu acho que vai ser uma cena legal de assistir Aí depois, ó A Betty é aquela menina que é, tipo Uma paródia da Gwen Stacy, digamos assim, né? Eu acho que eles não podiam usar a Gwen Stacy No MCU E criaram uma parecida com a Gwen Stacy E ela é a jornalista lá do colégio, né? Ela tava fazendo a cobertura Da descoberta da identidade do Peter Parker E tudo mais E a cena adicional, basicamente Pelo que eles dizem aqui Vai ser ela entrevistando os professores E o Flash Thompson Sobre essa revelação da identidade do Peter Parker Essa aqui eu acho que não vai ser nada demais Tá ligado? Aí a próxima é Matt Mudork e Happy Tem uma reunião para resolver questões jurídicas Das indústrias Stark Essa cena A gente teve até um vazamento das gravações dela Com o John Watts dirigindo ali O Happy e o Charlie Cox, né? Só que ela acabou sendo cortada Da versão final do filme Eu acho que ela deve vir Antes da cena que o Matt chega lá na casa do Peter Para falar com a Tia May Até para contextualizar, né? De onde que o Happy conhece o Matt Mudork Tem também toda aquela questão Que foi colocada na introdução do filme Dos drones da indústrias Stark Estarem com a polícia Da Edith e tudo mais E o Happy ao longo do filme Tava numa correria para resolver isso, né? Não tava lá no apartamento e tudo mais O filme só não explorou isso Porque tinha muita coisa para mostrar Mas essa versão estendida Vai pelo menos fazer uma introdução, né? De onde que o Happy conhece o Matt Mudork Ficou meio jogado ali Do nada apareceu Foi épico Mas foi meio jogado Então deve explicar melhor Aí tá aqui Interação estendida entre Tobey e Andrew Antes da batalha final A gente tem aquela cena deles nos andames, né? Na qual eles estão conversando ali Aí o Andrew vai lá e estala as costas do Tobey A gente tem um pedacinho do diálogo estendido Nos teasers de divulgação Quando o Andrew se alonga lá e fala É, a gente tem que fazer isso mais vezes Algumas pessoas interpretaram ali Que essa cena é um gancho Para futuras interações entre eles Nesse universo Sony, né? E eles cortaram do filme Justamente para não deixar tantas expectativas Naquele momento Mas agora na versão estendida vão colocar E nesse diálogo estendido Pode ser que tenham mais coisas, né? Pode ser que o Tobey fale um pouco Sobre como foi a vida dele e tudo mais Só que eles não disseram ali O quanto esse diálogo será estendido também Isso vai ser uma surpresa Para assistir um filme Inclusive só isso Já me deixa muito animado Para comprar o ingresso e assistir, velho Ah, essa Sony, mano Misericórdia Vamos ver o que tem mais aqui Olha aqui, ó MJ se despede do Peter Antes do feitiço do Doutor Estranho Tá, mas aqui não especificou de qual Peter que é, né? Porque a gente tem três Peters, tá ligado? A gente viu ela se despedindo do Peter e do Tom Holland Mas, pô Seria legal a despedida do Peter e do Andrew, né? Pô Salvou a vida dela, irmão Se dependesse do Tom Holland, ela não tinha morrido Igual a Gwen Stacy Então, pô Devia ter falado, ó Valeu, né? Por ter me salvado, sei lá Seria interessante Até pelo significado que essa cena teve Para o Homem-Aranha do Andrew Garfield, né? E além disso Eles revelam que terá uma nova cena pós-crédito A cena pós-crédito, galera Eu confesso que eu achei meio decepcionante, né? Esperava mais Que é o seguinte, ó Cena pós-crédito com a Betty Narrando a formatura no colégio Midtown Heights Sem a presença do Peter Parker É, porque todo mundo esqueceu a identidade do Peter, né? E tinha muitas dúvidas até Se o feitiço do Doutor Estranho Apagaria também documentos, né? Coisas ali que provassem que o Peter Parker era o Homem-Aranha Porque, por exemplo No livro do Flash Thompson No Flashpoint Inclusive, muito boa referência Ele descreve ali, né? Que o Peter Parker é o Homem-Aranha Tem documentos ali Tem gravações, né? Não é só a memória das pessoas E essa cena pós-crédito Pode trazer uma resposta para isso Porque se o Peter Parker não vai estar na formatura Quer dizer que apagou a identidade dele Não só da memória de todo mundo Mas também dos registros, né? O feitiço ele altera De certa forma até a realidade Entendeu? É magia Magia mesmo isso aí E se apagou os registros Que o Peter tinha estudado Tinha as notas e tudo mais E apagou a identidade do Peter Parker Realmente Do universo da Terra Provavelmente apagou também Desses registros Provas de que ele era o Homem-Aranha Mas enfim Eu esperava alguma coisa no pós-crédito Com o Toby e com o Andrew também Então provavelmente Que a gente vai ter deles a mais só É esse diálogo estendido O que eu acho muito estranho Porque eu lembro Quando a Sony prometeu O Blu-ray do filme Lá na versão estendida Eles prometeram mais 20 minutos De Toby e de Andrew Tá ligado? E aí eu quero ver Se esse diálogo vai durar 20 minutos Não vai, né? Porque o filme só vai ter 11 minutos adicionais E 90% são cenas sem eles Então Se durar um minuto a mais Esse diálogo é muito Inclusive, galera Eu vi uma notícia aqui Cara Que depois eu vou fazer um vídeo Só pra falar dela, inclusive Que é, mano A situação financeira da Sony Tá complicada, mano A empresa Sony Segundo uma matéria que saiu Tá com a dívida bilionária, cara Tá devendo 180 bilhões de dólares Ou seja Ela tá devendo mais do que O valor de mercado dela Porque a Sony vale 146 bilhões de dólares atualmente, né? Então se a Sony se vendesse Ela não conseguiria pagar a dívida Então tá uma situação complicadíssima E você fala Pô, vai relançar o Noe Homem aí Pra ajudar a pagar Não adianta Porque o Noe Homem nos cinemas Ele arrecadou aí 2 bilhões de dólares E a dívida é 180 Então O pessoal tá até especulando Que os direitos do Homem-Aranha Poderiam voltar pra Marvel e tal Vou falar disso depois, mano Então Fica ligado aqui no canal Como eu falei Se inscreve Pra receber todos os vídeos Ativa o sininho E manda esse vídeo Pra seus amigos ficarem sabendo De todas as cenas novas, beleza? Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um beijo E até a próxima Obrigado 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 Obrigado.